A CIDADE NO BRASIL O relógio da vida pontual Antes que ela seja dissolvida Não tenha medo de dizer não Exteriorize o que está no coração Fale a verdade Hoje não estou afim Quero este momento pra cuidar de mim Pois o tempo corre veloz Veloz Fala sério Você também pode discordar Sem mistérios Quem diz que sempre temos que agradar Concluir Todos tem virtudes e defeitos Decidi Que eu quero atitude e respeito Não tenha medo de dizer não Exteriorize o que está no coração Fale a verdade Hoje não estou afim Quero este momento pra cuidar de mim Pois o tempo corre veloz Veloz Corre veloz Veloz Corre veloz E aí weil Ótima